Por exemplo, outra coisa que eu não referi, mas eu adoro viajar e tenho, das 32 províncias já visitei, já visitei 18 províncias, ou seja, não me faltam muitas províncias para conhecer e essa oferta turística, oferta cultural é outro fator positivo, de facto também ter a possibilidade de conhecer outros países aqui perto, não só dentro da China, fora da China, é uma oportunidade única de vida e que, pronto, agora pós-Covid voltamos a ter essa possibilidade e pesa também de forma positiva na nossa, porque a vida não é só trabalho, há uma vida pós-trabalho e tem que haver esse equilíbrio na nossa vida com a família, com os amigos, e onde vais buscar a tua energia positiva, carregar baterias e é importante essa componente. E a China tem paisagens lindíssimas, tem muita oferta cultural em termos paisagísticos, em termos de monumentos e acho que também é uma experiência muito positiva que eu vou levar daqui.